No vídeo de hoje, a cada 3 minutos a gente fica mais forte no mundo de Ben 10 Porém, precisamos derrotar os nossos inimigos pra ver quem vai ser o grande vencedor Então seja todos bem-vindos a Minecraft Ben 10 Então bora lá, rapaziada, que hoje eu vou fazer um desafio totalmente fora do padrão aqui do canal Que vai ser um a cada 3 minutos a gente fica mais forte no mundo de Ben 10 E aí, meus amigos, vocês estão prontos? Eu tô prontíssimo! Por que você tá dando flor? É, por que você tá dando flor pros outros, mano? Porque eu sou um floricultor hoje, rapaziada Luco, você é um floricultor? Maluco? Eu sou, mano Então hoje... Nossa senhora Ô, ô, hi Jinx Oi Então hoje você vai sentir os espinhos da rosa mais bela aqui no caso Ixi, mano, tá estranho esse palco Tá estranho, tá estranho Beleza, vocês sabem como funciona uma cada 3 minutos? E aí, quem quer pegar a primeira cor? Eu quero, eu quero Já peguei Já pegou o vermelho, vai lá, gente Ah, minha cor, minha cor Beleza, vamos lá Ah, pra mim sobrou o azul, mano Logo acordou Nossa Eu não quero Não, não troca, não troca Aqui não tem essa de trocar, não Pegou, pegou Lembrando, galera Ó, ganha ponto quem ficar vivo Vocês podem correr Vocês podem ir pro PVP Fazer o que quiser Boa sorte Eu quero ver qual é o meu primeiro além Tá, eu já peguei Eu já peguei O meu é diamante O meu é diamante Ô, rapaziadinha Acho que eles perderam Nó, azul babão na primeira porta Ô, ô, a Jinx Oi Mano Ah, não Ele pegou a segunda, velho Ah, mano, por que esse cara é assim, galera? A gente já sabe qual o além dele Ah, mano, por que esse cara é assim, velho E aí, aliado? Qual é o seu primeiro além aí? O meu carne trix Deixa eu ativar aqui Beleza, beleza Ó, vamos lá Vai, ó Eu sou quem? Você é o chama do Kevin, mano Do Kevin Então vai, ó Um, dois, três Quanto tempo? Vocês podem tirar PVP Pode fazer o que vocês querem Bom, vai ficar aí me atacando fogo, ó Vem, vem, vem Nossa, nossa Quase, corre Por que eu vou correr? Quase, corre Ele é muito forte Mano, eu acho que eu não vou correr Não tá dando nada Calma aí Ô, eu só vou conferir aqui Se tá no pícifo, mano Tô deixando vocês tirar PVP Porque se tiver no pícifo Ah, não tá no pícifo, não Tá valendo, tá valendo Tá valendo Cadê vocês? Ô, o Light escondeu? Ah, eu acho que sim Ele me queimou todo aqui O tempo tá contando Você regenera ou meu mano raio? Nossa, que dano Mano, mano Nossa Toma Ô, levei um Opa, tô invadindo o vídeo Só pra avisar que, bom O Light é burro E ele me mandou a tela De um jeito que não teve Como eu se cronizar E colocar no vídeo Então, bom O vídeo só vai ter a tela Do High Jinx E também do Crazy Levei um, cadê você? Não, eu vou Você não vai mexer nunca Você tá escondido? Tô, tô Cadê o Batata Quente? Tá ficando quente? Tô, nossa Não, não Eu acho que ele nunca jogou Se tá ficando quente Ou tá ficando frio, High Jinx Eu sei, eu sei Cara Muito frio Muito frio Dá uma dica aí, mano É, árvore Árvore? Putz, velho Pior que você tá com fogo Na metade das árvores Queimou as árvores todas, né? Ó, o High Jinx tá ali Cara, eu não Putz, mano Falta dois minutos Eu não sei mesmo Falta dois minutos, cara Eu vou ficar aqui até amanhã Nossa, sério? Você não confia no seu Não dá, não dá No seu quintado? Cara, o High Jinx era mais forte que eu É, porque eu peguei o resto Cara, eu tô procurando, mano Que difícil, velho Ó, o único ruim Como é que o High Jinx tava doendo? Tava Muito ou pouco? Mas dá mesmo Cara, o único ruim é que os aliens Eles mutam Tipo, ocultam o Nick, né, mano? Então Mano, esse alien não tem poder nenhum, velho Como não? Você tava soltando fogo Cara, eu tô preso, mano Eu tô preso, mano Eu fiquei preso, velho Quente 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 Muito quente Mano, eu tenho literalmente Um minuto e três segundos pra te achar Muito quente Não, quente Frio, frio, frio demais Ué, você falou que tava quente Congelado Congelando Cara, que um nininho miserável, velho Muito quente Absolutamente muito quente Cara, eu acho que você tá trolando, velho Não é possível Ah, não, eu tô trolando Eu acho Eu acho que ele tava olhando eu, mano Ele deve estar olhando o rádio Tá bom, cara Não, eu tô não Eu acho que ele viu o Nick Você tá vendo o diamante aí? Aham Pulante Mano, falta trinta segundos Quer ir pro Dalio ou nada a ver? Eu tô aqui Aqui é onde? Quer ir mesmo? Eu pulei no meio Tem vinte segundos, achei Tô aqui, eu tô aqui Nossa, eu tomei dano Beleza, tem vinte segundos Toma Nossa, nossa Toma Eu não tomo dano, mano Se eu fosse você, eu corria nesses dezoito segundos que tem equilíbrio Nossa, nossa Beleza, beleza Papai, papai, papai Calma Pode pedir ajuda pra papai Que ele não vai te ajudar não, pô Toma Nossa Quanto segundos? Mano Cinco Ai Quatro Três Dois Acabou o tempo Acabou Caraca Rajinx, eu tô com um ponto e o Light com um, mano Só você tá com zero, cara Por que tu sacaneado? Não, eu fui com o PVP, mano O ladrão não pode ganhar de ponto É verdade Agora ninguém sabe, né, que o Rajinx tem um azubabão E atualmente o placar tá desse jeito Crazy um ponto Terasso um ponto E Rajinx zero ponto É, Rajinx Ô, mano, o ruim, ô meu mano, Terasso Hum, eu peguei a evolução do meu Mas é que o quê? O do Rajinx é muito forte, mano É muito É, não é pouco forte, não Ele é bem forte, mano O bom é que o meu é tunado Ah, qual é o seu? Tchau, galera Tão junto Cadê, cadê? Deixa eu ver Ele é o Betinho Nossa, ele não enxerga Não, velho Eu quero ver como esse cara vai se esconder, velho Vamos lá, ó Um, dois, três Tempo na tela Ô, eu tô vendo a maldade do Rajinx Nossa, peraí Eu tô vendo a maldade do Rajinx Tio dando, tio dando Beleza Muito mais forte Cara, eu Esse diamante aí O Crazy é muito mais forte O Crazy é muito forte O problema, mano, é O Terasso é cego, mano Então se deixar ele correndo por aí Ele vai se perder, velho Mano, cadê ele? Eu já perdi ele da vista, velho Mano, eu tô muito rápido Não, o besta é, cara O Crazy, você é muito mais forte que nós dois Será, mano? Muito Eu vi o azul babão aqui Eu vi o azul babão aqui, ó O azul babão não dá dano Eu vi o azul babão Só esse azul babão Ai, beleza Uh, derrotei um Agora só falta achar o Terasso O problema, cara É que ele já deve ter ido pra muito longe E ele não enxerga, mano Eu não sei o de autor, rapaziada Cara, eu não duvido nada, ó Radic, de ter saído do mapa, mano Não, eu saí Mano, eu achei sacanagem Que você me focou, né? Meu Deus do céu Eu escutei o barulho de água E pulei na água, mano Eu só tô vendo os meus cristais aqui Você tá vendo o quê? Cristais Cristais? É do diamante Cara, nem eu sei então Onde ele tá, mano Se ele tá vendo o cristal Eu sei onde ele tá Você sabe onde ele tá? Eu não sei onde eu tô Eu não sei onde eu tô Beleza, eu tenho dois minutos Pra achar esse, mano Calma Meu Deus do céu Tá, eu tô Nossa, eu tô Beleza Ele, ele se escondeu, mano Mano, aí Eu escondi Eu não me escondi Eu tô vendo você, mano Tô vendo o bombão Eu tô vendo as minhas Só que ele é muito rápido, mano Esse é o problema, velho Que maluquinho rápido, mano Pega, não aí, pega Pega na corrida, pega Não tem como, velho Calma Eu tô certo Olé Ah, você consegue me ver os vestígios? Vem aqui, mano Calma Tenta fazer mais um marabaris aí Toma, toma É uma barra por tapa É uma barra por tapa E você tem quantas barras? Jesus, Jesus Tô tentando acertar Quanto minuto? Quanto minuto? Um minuto, velho Você tem um minuto pra fugir do diamante Se eu fosse você, já entrava pra dentro de uma casa, hein, mano Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Ai, calma Calma, calma Mano, você vai ficar com fome mais rápido que eu, eu acho, velho Não vou Eu não vou Só por quê? Porque eu matei uma ovelha Nossa, beleza Cara, é ladrão, né? Cara, que difícil, mano Eu tenho literalmente Eu tenho literalmente 40 segundos pra levar esse cara, mano Não, pior que ele vence Pior que ele vai vencer Não vou, mano Você é muito mais rápido que eu E você passa nesses buracos Eu não passo Calma, calma, calma Já era, ele já saiu da minha vista Opa Não, não, não Caiu Cadê? Nossa Ô, ele tá saindo do mapa aí, ô Radinx Isso daí é quando eu roubo ou não? Não, não, não Vai ter ladrão com isso Olha aqui Nossa, ele veio pro limite do mapa, mano E eu que sou ladrão Caraca, esse 3 minutos virou corrida Quantos segundos? 8 Ih, não vai dar não Mano, esse 6 é muito bunda mole, hein, mano Ainda mais o Light aí Duas rodadas correndo, Radinx O que você acha disso? Deu tempo aí, ó Velho, o cara é mil vezes mais forte que eu Duas rodadas correndo O que você tem pra falar desse cara aí, ô Radinx? Meu azul babão foi sacanagem, tá? Você quer saber? Sacanagem pra mim é quem passa duas rodadas correndo Mas beleza, galera Atualmente o placar tá Crazy 2 Terasso 2 E Radinx 0 Ô Radinx, você tem duas portas pra você matar nós dois, tá ligado? Pra ganhar de nós dois Calma, relaxa, relaxa Beleza Ô, falando nisso Eu vou me dar um kill aqui Porque o meu personagem tá com muita fome, velho Eu também Qual é o seu? Mano, o cara é muito ladrão, velho Ele não espera, mano Meu Deus Nossa, esse daí é do Super Carnitrix, né? Caraca, ele pegou o Super Carnitrix Eu não mostro o Super Carnitrix, mano A atiração que eu peguei, velho Eita, poxa O que você pegou, Crazy? Cara, eu peguei o Macaco-Aranha Se bem que meu Macaco-Aranha tem Supremo, mano Ó Ele é o Super Carnitrix, velho E você pegou o Rats Supremo Eu tô Rats Supremo Tá, é dois Supremos É três Supremos Super Carnitrix, estabilizador de formas E o Super da série mesmo Bom, é isso Todos os Supremos Tá valendo Tá valendo Filha da mãe Cara, dessa vez Filha da mãe Filha da mãe Filha da mãe Eu vou te ajudar a focar o Light Porque senão esse cara vai correr Pronto, aí ó Aterasso não tá mais Agora vem, né, Crazy? Agora vem, né, Crazy? Não vou, mano Eu não vou Vou tentar usar a estratégia Vem cá Beleza, tá leito Nossa, se isso dá dano Imagina essa porrada, velho Para de bater nele Para de bater nele, Terasso Toma Que isso, Light? Que isso? Toma, toma Toma Ah, me sacanearam aqui, mano Toma Caraca E aí, Raio? E aí, Raio? Ah, olha esse cara Que que ele fez, mano Filantra, mano Que filantra, velho Vem, vem, vem Beleza Eu não vou sair da treta Eu não vou sair da treta Cidadão Eu tô com três corações Faz mó cota Te combando aqui Nossa É, não, não Não foi justo Mas beleza, né Não foi justo Mas ó Rajinx fez o seu primeiro ponto E agora a gente tá com dois pontos Eu e o Terasso E você tem um, Rajinx Nessa última porta Ou você empata Ou eu Ou o Terasso vence Mano, eu vou vencer todas, tá? Ah, eu vou ganhar Eu vou ganhar E lembrando, tá? Na última porta não tem tempo, mano Vocês podem se esconder Pode fazer o que for Ó, vamos lá Nossa, eu acho que vocês perderam Vocês perderam Por quê? O que você pegou? Não, eu quero mostrar o último Quero mostrar por último Não, eu quero ser o último Eu vou ser o primeiro Eu comi quatro anormossauro Nossa Eu ganhei Eu ganhei, eu ganhei desse Deixa eu ver Nossa, o Million Carnitrix, mano Que isso O cara fez literalmente Cara, eu chamo a Celestial Só eu aqui, tô ferrado, velho Bora, faz retinho Beleza, amigos Beleza, vai Um, dois, três Faz valendo Que isso Que isso Mano, eu tenho Tá pilantra, hein, Radinx Tá pilantra, hein, Radinx Nossa Mano O Radinx é o melhor O Radinx é o melhor Calmou, calmou Empatou, mano Dois pontos pro Radinx Dois pontos pra mim Dois pontos pro Terasso Eu acho que eu sei o que a gente pode fazer, mano Tortear, né? Quer certear? Não, não O que a gente pode fazer O Radinx sabe Fala aí, Radinx O que pode fazer agora, Radinx Fala aí pra galera de casa É, vale tudo, né? Vale tudo Não, eu quero é você, mano Não consigo nem Ah, eu tô aqui, ó Fala aí O que a galera de casa Precisa fazer agora Pra tá valendo, Radinx Ah, não Tem que deixar o like primeiro, né? Tem que deixar o like E se inscrever no canal, galera Pra mais vídeos de Ben 10 Lembrando que o canal do Terasso E também do Radinx Vai tá no comentário fixado Bom, a gente pode sortear, né? Vamos sortear, então? Colocar todos aqui Que a gente pegou? Bora, bora, bora Ó, tá 4 no homossauro 1 cacarinha supremo Eu só não Eu perdi o diamante Então eu coloquei 2, ó Eu tenho 3 Tá, coloca aí, então Ah, não Ó, tenho esse aqui Beleza, ó Vamos seguir a ordem Ó, você tem aí, ô lá Então coloca Tira 2 aí, Radinx Deixa o like colocar 2 Não, já tenho isso aqui, ó Beleza, então Ó, vamos seguir a ordem Ô Radinx, você vai primeiro Eu vou segundo E o Terasso é o terceiro Eu tô com medo, cara Nossa Carne Trix Aí ele vai pegar uma linchinha Quer ver? Eu peguei o esquentado, mano Você tá reclamando, velho Cadê? O que você pegou? Nossa senhora Radinx Detecta esse cara aí, mano Ah, não é possível, mano Ah, não é possível É o Radinx É o Radinx Tá valendo a última rodada Desce a cada 3 minutos, velho Tá, tá, tá Ele é bucha, ele é bucha Ele é bucha, ele é bucha Não, dá pra derrotar ele Esse Radinx não é tão forte Quanto os outros não, mano Tá, mas eu tenho um regen absurdo Tá, rapaziadinha Eu quero só ver quando o Radinx Começar na tal Crazy, crazy, crazy Crazy, eu sou o chama, moleque O meu único poder Não dá dano nele Que é de fogo Nossa, olha ele rir Nossa, mano Sacana Ele voltou a ser normal Depois Supremo, mano É muito fedido Não, não vem pra cima de mim não Vai, vai Briga de gente grande aí, Radinx Briga de gente grande aí Deixa eu ficar assistindo aí, mano Foca nele, Radinx Beleza Eu vou focar nele só por conta disso, Radinx Calma E aí, Radinx É o Radinx Esse cara tá reequipando aí, ó Duas vezes, ó Eliminado aí, ó Esse cara aí tá roubando aí, ó Você é o Alexx, Alexx Como você não derrota esse cara ainda, cara Meu Deus Você é o Alexx, meu mano Pô, tá mudando, tá? Vai, Alexx Meu Deus do céu Eu tô tudo pegando fogo Boa, Alexx Agora eu não vou fazer nada contra esse Alexx, né, mano Ah, Crazy, é muito bom, Crazy Não tem como, é o Alexx Eu sou o chama Você tem noção disso, velho? Crazy, era só se juntar pra matar ele Não dá, mano Você não tem noção Eu peguei o mais fraco e ganhei, rapaziadinha Aham, pegou Bom, é O Rajix começou mal e virou o jogo Mas justo, galera Justo Esse foi o nosso Bom, a cada três minutos ficamos mais fortes no mundo de Ben 10 Se vocês quiserem mais vídeos como esse Vamos tentar bater a meta aí de mil likes, mano Se bater mil likes, a gente pode tá fazendo uma parte dois E é isso Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau